Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, nesse quarto domingo da Páscoa, nesse dia 25 de abril de 2021, nesse domingo do Bom Pastor, desse domingo aonde nos é propício falarmos aqui sobre vocação. Viva de Coriésio, percor Maria. O evangelho, então, desse domingo é de João, capítulo 10, versículo de 11 a 18. Jesus aqui no evangelho diz claramente, Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Meus queridos irmãos e irmãs aqui do nosso Teose dominical, o bom pastor aqui, a imagem do bom pastor é Jesus Cristo. Outro exemplo, maior do que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele morreu por cada um de nós, ele deu a vida, ele entregou a vida para nos dar a vida, ele é a vida da nossa vida, como dizia Santo Agostinho. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando nós falamos aqui do bom pastor, nós falamos sobre a vocação sacerdotal, a vocação do padre. O padre, ele também é chamado a dar a vida pelas suas ovelhas. E falando aqui num linguajar direto, é se lascar mesmo pelo reino. O padre, ele não tem outra função maior do que ele consumir a sua vida, como a vela que queima no altar, consumir a sua vida por a causa do reino dos céus. Assim também, toda a vocação, ela tem esse princípio de se consumir. O pai de família, o marido, a esposa, a mãe, se consome pela casa, se consome pela esposa, se consome pelo esposo. Essa é a função, dar a vida. Dar a vida, se gastar por algo. Por isso que eu acredito que a vida que não tem esse sentido, você que não tem esse propósito, se gastar por alguém, você não merece viver a vida. Você não merece. A vida não tem sentido nenhum se ela não for ser consumida pelos outros, gasta pelos outros, se lascar pelos outros, se consumir pelos outros, em todo momento. Em todo momento. Dentro do convento, fora do convento, numa instituição, numa família, numa paróquia, numa igreja, em qualquer lugar, nós somos convidados, a nossa vocação primeira, a nos entregarmos. Por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos impulsiona. Como dizia aqui, Santo Afonso Maria de Ligore, Santo Inácio Mártir dizia, amor meu, crucifixus est. O meu amor foi crucificado. E se meu amor foi crucificado, eu também quero me crucificar por ele, eu também quero me gastar por ele, por amor a ele, dando a vida pelos meus irmãos. Na realidade, nós somos aqui chamados a ser bom pastor, e ao mesmo tempo nós somos ovelhas. E eu faço essa comparação aqui, interessante, é que eu sou padre para os outros, mas eu sou cristão para mim. Eu sou padre para outras pessoas, mas eu sou também cristão para mim. Quando Jesus aqui fala no Evangelho que ele é o bom pastor, e as ovelhas seguem sua voz, as ovelhas seguem, e as ovelhas também são chamadas a ser bom pastor, e por isso que meu pai me ama, porque dou a vida para depois recebê-la novamente. Na realidade, quem dá a vida, recebe ela novamente. Se você consome a tua vida aqui por causa do reino, por causa de Jesus, você vai receber ela de volta. Por isso, existe aqui na Europa, está com uma grande crise de vocações, a nossa congregação não tem vocação, a vida sacerdotal, a vida religiosa, por quê? Porque as pessoas, elas não querem gastar a vida, elas querem curtir a vida. Elas querem curtir a vida. Quantos padres, não, quantos seminaristas que eu conheço, que saíram da vida religiosa para curtir a vida, que não querem fazer sacrifício, querem sucesso, querem fama, querem um tanto de coisa, querem ser valorizado, querem a glória deste mundo, que é uma grande ilusão, e arrasteira o golpe, chega e chega bonito depois. Quando você dá a vida, você não é valorizado, você é desprezado, os seus números de, 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 pessoas que te seguem no YouTube, é pequeno, no Instagram é pequeno, ninguém quer saber hoje, quase nada da vida religiosa, da vida sacerdotal, esse é o preço que nós pagamos, por doar a vida por Cristo, por doar a vida pelos irmãos. os outros, tantos homens e mulheres, que tem vocação, a vida sacerdotal, tem vocação, a vida religiosa, tem vocação, mas preferem outras coisas, preferem um caminho mais largo, um caminho mais fácil, e depois então, o resultado, talvez não vai ser, do que eles esperam, do que eles estão esperando, porque o mundo é cruel, o mundo é uma grande ilusão, a glória, a honra deste mundo, é uma grande ilusão, se você, tem a vocação, a vida religiosa, a vida sacerdotal, quantas pessoas, eu me lembro muito bem, quando eu conheci, uma pessoa, que ele estava totalmente frustrado, que ele tinha vocação, ao sacerdócio, e casou, fez infelicidade, a sua mulher, fez infelicidade, aos seus filhos, e fez infelicidade, a ele mesmo, chegou no final da vida, eu errei, eu errei de vocação, eu errei, de caminho, porque eu tomei, o caminho mais largo, o caminho do prazer, o caminho do retorno, rápido, fácil, e hoje, eu estou totalmente, infeliz, quantas pessoas, tem vocação, a vida sacerdotal, a vida religiosa, a vida consagrada, mas prefere, o caminho, que todo mundo faz, o caminho, que todo mundo, o caminho que está na frente, gastam a vida, quantas pessoas, talentosas, quantas pessoas, talentosas, quantas pessoas, melhores, em muitos, em muitos, em muitos ambientes, em muitos lugares, com mais talento, mas preferem gastar, o seu talento, para o mundo, para um retorno, ilusório, para um retorno, ilusório da vida, que não compensa, e não compensa mesmo, um dos grandes motivos, que eu comecei, a aprender a tocar violão, né, foi por causa disso, também, né, porque, quantas pessoas, que sabem cantar bem, tocar bem, quantas pessoas, que tem dons, para evangelizar, para estar na igreja, para rezar, para estar dentro, de um grupo de oração, de um ministério, de um canto, e hoje, preferem seguir, outros caminhos, preferem seguir, outros caminhos largos, quantas pessoas, que tem oratória, boa, né, quantas pessoas, que sabem falar bem, quantas pessoas, são extremamente inteligentes, né, para aprender, idiomas, para aprender, mas, uma das coisas, que eu aprendi, dentro do seminário, né, Deus, ele trabalha, com aquelas pessoas, que tem boa vontade, e Deus, escolhe, os que são nada, para confundir, aqueles que se acham, alguma coisa, né, o que fica mesmo, no seminário, o que se torna padre, são aqueles, que o senhor quer, ou aqueles, que querem o senhor, e às vezes, as pessoas, e padres, que tem, o mínimo, de boa vontade, Deus, transforma, a vida deles, no meu caso, por exemplo, não tenho, muitos talentos, não tenho, muitos, muitos dons, muitas coisas, mas, me dou, meus pitacos, no canto, dou, meus pitacos, no violão, dou, meus pitacos, nas pregações, e assim, Deus vai capacitando, seus escolhidos, vem trabalhar na Alemanha, não sou aí, um expert, não sou aí, um inteligente, um suma, sumpro, no alemão, não sou um Goethe, não estudei, mas, Deus vai fazendo, os seus milagres, com o meu alemão, quebrado, porque, simplesmente, Deus precisa, de uma coisa, Deus precisa, simplesmente, de entrega, Deus, Ele faz, em 99, Ele pede, simplesmente, 1%, Ele só pede, 1% de você, o resto, dos 99, fica tranquilo, que Ele faz, isso é, ser bom pastor, o mínimo, de entrega, que o Senhor, nos exige, pela intercessão, de São Chabel, de Mangueluf, e São Padre Pio, de Peutra, e Autina, Santa Teresinha, do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, disse sobre vós, e convosco permaneça para sempre. Amém.